Olá meninas, tudo bem? Já começa o vídeo assim, sem maquiagem, super pálida Porque como vocês já conferiram no título do vídeo Hoje eu venho compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões Da tão comentada do momento esponja de silicone Na verdade não é esponja de silicone, é apenas um pedaço de silicone Mas como ela está sendo muito usada pra aplicar base, corretivo, maquiagem Ela foi apelidada de esponja de silicone Na verdade não tem muita coisa pra falar sobre ela É apenas um pedaço de silicone, é um pedacinho pequenininho Vou colocar aqui na frente da minha mão pra vocês terem uma certa ideia É bem pequena, ela é um pouquinho grossinha A base é retinha, mas a parte de cima tem as laterais mais arredondadas Tem um topozinho arredondado, a base também E como falei no início, é apenas um pedaço de silicone É bem macio, parece aquelas bolas que antigamente vendi pra anti-estresse Acho que era isso, é um produto meio que universal Não tem como dizer que a da marca tal é melhor, que das gringas é melhor, que daqui é melhor Não, porque é tudo a mesma coisa, o mesmo material, desenho Não vem nenhuma instrução Eu vi muitas meninas ficarem em dúvida também qual parte usar pra poder aplicar base Ou usar a parte reta ou arredondada Eu gravei um vídeo anteriormente aplicando essa parte arredondada Eu senti uma certa dificuldade, então eu já vou falar pra vocês Então agora aqui eu vou testar com vocês aplicando a base com essa base retinha aqui Eu vou usar logo de alta cobertura aqui, ó, da Tracta Vou pegar essa aqui que ficou clara Vou colocar aqui no token da base de alta cobertura Aquela é de média Essa aqui é a 4, ficou um pouquinho mais escura Você pode dar batidinha direta ou pode arrastar Mas eu vi a grande maioria arrastando, espalhando assim dessa forma Eu vou até misturar aqui, né, porque eu usei dois tons E depois dá pra batidinha Eu acho que eu apliquei base demais Considerando que é base de alta cobertura Aí vai da forma que você achar melhor Ela é bem pequena, então assim Minha mão é muito grande, eu senti um certo desconforto pra usar ela Pode virar assim, ó Vocês estão vendo? Dobrar, pegar com três dedos Eu vou ver o que eu vou conseguir fazer melhor Então ela espalha super bem Ela usa todo o produto que você colocar Consequentemente, a camada de base na sua pele fica um pouco mais evidente Fica mais pesada, digamos assim Por ser um silicone, a sua textura ser assim, lisa Acho que a pele, a camada de base fica bem superficial Então aos poucos ela vai aderindo Se ela não fixa na pele, então rápido Esse formatozinho aqui do topo Ele ajuda bastante nesse canto interno aqui dos olhos E o siliconezinho tá sujo E o que a gente faz? A gente só passa num papel ou na água, né? E tá limpa Vou aplicar um corretivo aqui Nas olheiras, nem precisaria Eu sempre falo isso sobre essa base de alta cobertura da Tracta Que ela é muito importante Vou dar batidinha Acho que não fica muito legal arrastar agora Já que é o corretivo Vou dar batidinhas Com essa parte Então pra aplicar corretivo com essa partezinha aqui Ok Eu nem tentei desse lado aqui também, né? Mas acho que não teria problema não Essa base reta aqui também Encaixa aqui, ó, direitinho O que me incomodou um pouquinho Foi isso aqui, ó Foi essa parte aqui, ó Vocês tão vendo? A primeira vez que eu usei Ela acumulou um pouco de base aqui E acabou marcando Mas aí dá pra dar um jeito Vou compartilhar com vocês o trecho do vídeo Aplicando a base e o corretivo Com essa parte mais arredondada aqui do topo Pra vocês conferirem o resultado E sobre o que eu tô falando de marcar a base Deixei esse outro lado aqui do rosto Sem base, sem corretivo Pra gente poder fazer a comparação A aplicação com a esponja Por usar bastante Eu já poderia adiantar pra vocês E falar o que eu acho a diferença Eu acho que demonstrar em vídeo é bem bacana Porque vocês conferem a aplicação O resultado e a performance na pele Então desse lado vocês conferiram com a esponja de silicone Agora a gente vai pra esponjinha normal Essa daqui é a esponjinha da Real Techniques Toma Eu notei que foi muito A aplicação com a esponja tradicional Foi muito mais rápida E a sensação também de aplicar foi melhor Foi mais confortável, digamos assim Com essa de silicone Não foi algo totalmente assim Não foi uma coisa muito demorada Mas na hora da pressa Acredito que vai atrapalhar um pouco Até porque como ela não absorve produto nenhum O produto fica aqui E o espaço E o tamanho dela é bem pequeno A probabilidade de sujar a mão também é maior Outra coisa que muita gente comenta também É porque a esponjinha absorve muito produto A gente acaba perdendo mais rápido Digamos assim Diferente da esponja de silicone Que usa toda a quantidade que você coloca Mas a gente sabe que a esponjinha proporciona Um efeito mais natural da pele Principalmente se você usar molhada Ela proporciona uma cobertura mais leve Um efeito mais leve Não fica tão carregada a pele Fica até mais natural E a de silicone como usa todo o produto Não tem muito Ela não absorve Acaba usando todo o produto Ela dá uma cobertura mais pesada Tanto que aqui nos olhos Olha, se vocês puderem perceber Olha como acumulou aqui Onde eu apliquei com a esponjinha de silicone E aqui com a esponja tradicional Não acumulou nada Terminar a maquiagem aqui Já volto pra falar com vocês Rapidamente A maquiagem finalizada E o que eu posso dizer pra vocês É o seguinte Espalhou bem os produtos Tanto a base quanto o corretivo Acentou bem Apesar da minha dificuldade De repente pelo tamanho da minha boca Muito grande Se fosse talvez no formato da esponjinha Eu acho que seria até melhor Seria um pouco mais prático Apesar de que eu já vi no Instagram Lá de fora Uma imagem O qual tem vários formatos Inclusive Lá eles lançaram No formato de uma esponjinha Assim, um pouco menor Mas eu não achei nada assim Muito Como que eu posso dizer Enlouquecedor Aquela coisa assim Revolucionária Que você tem que ter De qualquer jeito Se você tá muito interessada Muito curiosa Assim como eu estava Pra poder conhecer Pra ver se tem alguma coisa diferente Talvez não se adaptou com a esponjinha Pra ver se vai ser melhor Aí sim Eu apoio você comprar Você adquirir Pra testar Mas se você já tem esponjinha Se dá super bem com a esponja Ou tem o pincel Eu acho que você não precisa Gastar esse dinheiro Eu paguei R$39,90 Nesse silicone aqui Sim Depois que eu comprei Algumas meninas Comentaram comigo Que tinha sido caro Eu confesso pra vocês Assim Eu não achei a coisa Mais baratinha Mais em conta do mundo Mas quando eu adquiri Eu vi em duas lojas virtuais Aqui do Brasil Que estavam vendendo R$59,90 Eu paguei R$39,90 Então assim Não é que eu achei barato Mas eu achei que estava Mais em conta do que Essas lojas que eu tinha Que eu visualizava no Instagram E falaram que São Paulo Da 25 está R$10 Então gente Se tiver esse preço Por que não comprar Por que não investir Por que não Por que não testar É mais uma opção Pra você ver se se adapta Mas realmente É um aplicador muito inusitado Bem curioso É uma febre no mundo Da beleza Da maquiagem Mas eu no momento Se tivesse que falar com vocês Qual das duas eu preferi Por mais que essa esponjinha Que absorva mais produto Gaze mais produto Eu acho que no momento Eu não sei se é pela prática Pelo costume Eu escolheria a esponjinha Enquanto ao lado Eu preferi mil vezes Aplicar com essa parte aqui reta Com essa parte aqui de baixo Do que essa parte de cima Eu acho que espalhou um pouco melhor Pelo menos essa foi a minha experiência Com certeza eu vou usar um bocado Acho que até mais Na parte de aplicar corretivo Do que barra E eu peguei R$39,90 Na loja Alica Que é aqui do Rio de Janeiro Fica na Taquara Tem várias coisinhas Eu já comprei lá Sempre indico aqui pra vocês Mas então foi isso meninas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa resenha Primeiras impressões Da esponja de silicone Contem pra mim Se vocês já testaram O que vocês acharam Dessa novidade Se vocês se adaptaram Com ela O que vocês acharam Dessa Mais uma invenção Aqui do mundo Da maquiagem Da beleza Se você gostou do vídeo Você já sabe né Clique aqui no gostei Pra saber que você gostou Se inscreva no canal Vai ficar por dentro Dos últimos vídeos E a gente se encontra No próximo E não se esqueça também De visitar o blog Tudo a beleza lá Eu boto mais detalhes Também pra vocês Um grande beijo Fique com Deus A gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau